Mercadorias ali que estavam sendo vendidas já com a data de validade vencida. E realmente, como você falou, às vezes tem uma data de validade ali que a gente olha e nem acha essa data de validade. Às vezes a gente não preocupa com esse detalhe. Mas o Procon Goiânia se preocupa muito com esse detalhe. Eu estou aqui com o presidente do Procon Goiânia, Gustavo Cruvinel, boa tarde. Desculpa. Como que foi essa fiscalização do Procon e realmente foram vários produtos apreendidos, né? Sim, foram vários locais que foram encontrados alimentos perdidos, vencidos, em várias regiões de Goiânia. Tanto na periferia quanto aqui na Avenida Portugal, na Avenida T9, assim como lá no Jardim Eldorado, no Parque Eldorado Oeste. Então foram encontrados em diversos lugares. Nós, aqui, Olários, aqui no Procon Municipal, nós temos uma equipe de fiscalização para pronto atendimento de denúncia. Nós temos nossa equipe de fiscalização rotineira, que nós percorremos aí supermercados, né? Pit Dogs, vamos ao próprio aeroporto com a questão das passagens. Mas temos aqui uma equipe de pronto atendimento para atender essas denúncias. Então é de extremo importante que o consumidor, que a população goianiense, faça denúncia para o Procon Goiânia, para que a gente possa realmente fiscalizar. Esses estabelecimentos foram autuados. Agora ele tem um prazo de 10 dias para a justificativa. Depois dessa justificativa é elaborada aí a multa, né? E essa multa aí, ela pode ir de 700 reais até 10 milhões de reais. Então nós estamos aguardando essa defesa para sim montar aí a multa e atuar esses supermercados, esses estabelecimentos que não vêm obedecendo. E aí aqui uma determinação do prefeito Rogério Cruz de que se obedeça aí o Código de Defesa do Consumidor. E nós estamos prontos para cumprir essa tarefa. O presidente, como o senhor falou, os estabelecimentos, eles têm 10 dias para se justificarem. Mas ali na hora, quando é encontrado algum produto, igual a gente tem, por exemplo, Lóris, olha só, 50 quilos de frango só em um supermercado. Qual que é a justificativa ali na hora para aquele produto estar ainda exposto, num lugar visível, num lugar que qualquer funcionário poderia ver, qualquer funcionário poderia ali ter retirado esses produtos? Na hora, tem alguma justificativa por parte do estabelecimento? Não, eles colocam para o departamento jurídico do estabelecimento responder. E por lei, nós somos obrigados a receber essa defesa, né? Então, a gente é obrigado, eles têm 10 dias e nós temos a obrigação de receber essa defesa. Assim que é recebida essa defesa, vai para o nosso departamento jurídico e aí sim é estabelecido a multa para esses estabelecimentos que vendem aí produtos inapropriados para o nosso consumo. E quem for a algum estabelecimento e achar ali que tem algum produto que não está de acordo com as normas ou até mesmo data de validade vencida, como que faz para fazer essa denúncia? Gente, nós temos aqui dois canais de atendimento. Nós temos o e-mail que é atendiprocon.gov.br e nós temos o telefone 3524-2349. Faça a denúncia e olha que tem supermercado que tenta enganar a gente, hein? Eles trocam a data de validade, né? Às vezes a gente vê ali, às vezes é visual, né? Principalmente carne. Às vezes eles colocam o vencimento da carne mais adiante, mas nós sabemos que o produto já está perdido, né? Então, tomem cuidado, consumidores. Prestem atenção. A gente não presta muita atenção na questão da validade, a gente presta atenção só na hora do preço. Mas, consumidor, presta atenção. Se encontrarem alguma irregularidade, por favor, nos denunciem aqui que a fiscalização está pronta para defender aí o consumidor goianiense. Ô, Loares, como o presidente disse, não só na periferia, mas em bairros nobres aqui de Goiânia, eu disse 50 quilos de frango, 7 quilos de carne suína, 18 quilos de carne bovina, 8 pacotes de linguiça, 34 pacotes de queijos. Isso aí na Avenida T9, hein? Ou seja, vários produtos, vários estabelecimentos em várias regiões de Goiânia. E aí vale o alerta para a gente poder ficar um pouquinho mais atento na hora de comprar qualquer tipo, qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente vai comprar, a gente tem que ver a validade. Até o ovo, viu, Loares? Até o ovo tem a data de validade, viu?